Olá, muito boa noite! Segunda-feira, 16 de setembro, estamos no ar e esses são os destaques de hoje. Via no norte do estado, jovens capixabas fazem simulação da Conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas. Intercâmbio estudantil da SEDU leva mais um grupo de alunos da rede pública para estudar línguas em outros países. E tem cultura em toda parte, o projeto vai percorrer 17 municípios do Espírito Santo até dezembro. Agora no TV Notícias. Vamos começar mostrando mais um registro de incêndio no Espírito Santo. Olha só essas imagens aqui, vamos mostrar as imagens, está aparecendo na tela. O fogo atingiu uma vegetação às margens da BR-101 no norte do estado. O incêndio começou por volta das duas horas da tarde de hoje, no trecho entre os distritos de Chacupemba e Guaraná. As chamas chegaram a uma altura de mais de um metro e se alastraram por vários quilômetros. Por questões de segurança, o Corpo de Bombeiros orientou os moradores da região a deixarem suas casas. A fumaça foi tão densa, olha só, que a rodovia precisou ser imperditada nos dois sentidos. Situação muito crítica ali no norte do estado, aqui no Espírito Santo, aliás, em todo o Brasil, essa situação de queimadas. E nós temos também imagens de um final do dia. No final do dia, olha só, o fogo já havia sido contido, sob controle. A pista foi liberada, mas o resultado é esse aí, o céu encoberto por fumaça. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas. E olha só, jovens capixabas fazem o exercício da diplomacia para discutir temas globais, como alterações no clima. Este foi o resultado da Minicopy que aconteceu neste final de semana no Palácio Anchieta. Um evento que simula a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Ao todo, 74 jovens de 18 a 29 anos tiveram a oportunidade de experienciar na Minicopy as discussões sobre políticas ambientais em nível mundial. Não é mais um mundo que vive o medo das possíveis mudanças climáticas. É um mundo que já vive esses efeitos. Então, entender o que são as mudanças climáticas, como elas afetam de fato, e como essa coisa é negociada no mundo, que é a experiência que eles vão ter aqui, é muito importante. Além de, obviamente, uma experiência de negociação na prática que eles vão ter que viver. Negociar com gente que não tem o mesmo interesse que eles, que aqui eles estão representando os países. E cada país tem o seu interesse, tem a sua posição. Não é a primeira vez que Bernardo participa de uma Minicopy. Para ele, o evento foi um divisor de águas. Para mim, foi transformador. A verdade é essa. Fez o que eu sou ultimamente, me decidiu pela minha profissão. Eu acredito que é algo que pode transformar e mudar a realidade, assim como mudou a minha. Acredito que é algo inovador, que as pessoas podem compreender e saber que há esperança para o mundo melhor. Então, eu acredito que fez algo que é transformador, que é modificador de mente, de personalidade, de ideias, ideais e culturas. Porque é algo que a gente aprende a entender e compreender o próximo, ter uma empatia. Num contexto em que o Brasil perdeu mais de 5 milhões e meio de hectares para as queimadas em agosto, a simulação ganha ainda mais importância. O exercício da diplomacia desperta nos jovens o interesse por cuidar do meio em que vivem. Tem sido uma experiência muito satisfatória. É muito bom ter contato com outras pessoas jovens da minha idade, que têm interesse em ser liderança de meio ambiente. E tem sido um aprendizado gigantesco ver o posicionamento dos outros países e entender um pouco mais sobre como funcionam essas negociações internacionais, financiamento. Ao final da simulação, dois jovens participantes vão se juntar à comitiva do Espírito Santo na COP29, que vai acontecer na Azerbaijão em novembro desse ano. Levar o estudante é você premiá-lo e despertar na juventude também o interesse pelo tema. Porque a hora que você leva alguém para participar conosco lá da conferência e poder ver como funciona de verdade, e já está aprendendo aqui como as coisas acontecem, a dinâmica das negociações, e lá acompanhar de perto todas as reuniões, isso vai chamando a atenção da juventude que é a próxima para o tema, e vai envolvendo a juventude nas ações, porque a mudança climática e enfrentamento a ela, a gente poder reduzir de fato as emissões, depende dos governos sim, depende das empresas sim, depende dos proprietários rurais sim, mas depende efetivamente de cada um de nós, pessoa física. Muito bom, né? Na cerimônia de encerramento no domingo, o governador Renato Casagrande anunciou os nomes dos jovens selecionados para compor a comitiva do Espírito Santo, que irá, né, esses jovens irão em novembro para Baku, no Azerbaijão, onde vai acontecer a COP29. São eles, na verdade são elas, duas garotas, a Brenda Coelho, que representou a Turquia, na Minicop, e Lívia Amaral, que representou a Finlândia. O programa de intercâmbio estudantil da Secretaria de Estado da Educação seleciona mais um grupo de estudantes no ensino médio para aperfeiçoar o inglês ou o espanhol fora do país. Eles são jovens, estão prestes a terminar o ensino médio, mas antes disso, vão passar por uma experiência única em suas vidas, estudar por três meses fora do país. 170 alunos da rede pública estadual foram selecionados para o programa de intercâmbio estudantil da Secretaria de Educação para estudar inglês e espanhol. O programa de intercâmbio foi implementado pela Secretaria de Educação no ano de 2010. Naquela edição, foram seis estudantes que passaram três meses fora do país. Agora serão 123 no Canadá, 42 nos Estados Unidos e 5 no Chile. A Clara passou por essa experiência no passado. Ficou três meses estudando inglês na cidade de Vancouver, no Canadá. O aprendizado que teve nesse período vai além do aperfeiçoamento do idioma. A maior lição que eu aprendi é que o mundo é muito grande, mas que mesmo assim ele é pequeno o bastante para a gente conseguir transitar por ele. E ele é incrível. É incrível você sair da caixa, sair da bolha. É outro mundo, outro planeta. A seleção dos estudantes intercambistas foi feita pelo Centro Estadual de Idiomas, presente em todas as regiões do Estado. Nós temos critérios que são de mérito, propriamente ditos, mas também critérios socioeconômicos para oportunizar indígenas, quilombolas, negros, enfim, outras minorias, que a gente tenha a participação desses grupos para que eles não sejam subrepresentados na hora de avançar, por exemplo, para o Centro Estadual de Idiomas. E é a partir do desempenho deles no Centro Estadual que a gente seleciona um outro grupo que vai para o intercâmbio. O programa não tem custo nenhum para o estudante. Todas as despesas da viagem, incluindo acomodação na casa da família local, alimentação, translado, além de um valor livre de 400 dólares por mês, são pagos pelo Estado. Neste ano, o investimento do governo neste programa foi de 12 milhões de reais. Esse investimento volta e volta com muita intensidade, tem retorno, porque você aperfeiçoa um idioma, uma língua, você já sabe, o aluno aqui do nosso Centro de Idiomas já fala o inglês, já fala o espanhol, mas na hora que ele vai para uma vivência na prática é diferente, então ele vai três meses convivendo num outro país, isso ajuda ele com certeza a fixar para sempre o idioma, e isso vai ser bom para a qualidade da nossa educação, e é bom para a qualidade da nossa educação, é bom para ele, para a família dele, é bom profissionalmente para o futuro dele, então é uma oportunidade que a gente oferta. A viagem dos intercambistas está marcada para o mês de dezembro, e olha só a alegria deles quando foi anunciada a cidade em que vão ficar. Bom demais, né? Aproveita, hein? TVA nas eleições 2024, dentro da série de entrevistas que o programa Revista está fazendo com candidatos e candidatas às prefeituras de cidades da Grande Vitória, hoje foi a vez do candidato a prefeito da Serra, Aldifas Bacelos, do PP, que tenta o seu quarto mandato como prefeito do município. Aqui no TVA Notícias, vamos ver um trecho desta entrevista. Juventudes, o senhor tem um olhar específico para a juventude, por exemplo, de periferia? Qual é a demanda que o senhor está vendo e o que vai propor? Sua pergunta é muito boa, como todas as outras. Você que é da cidade da Serra, nós vamos resgatar o PAC. O que é o PAC? É o Programa Adolescente Cidadão, olhando o adolescente e o jovem como um todo, como um todo mesmo, até com um olhar mais específico para as mulheres, a questão da gravidez na adolescência. Então, o que é isso? São programas fora da sala de aula, e a gente já fez isso. É importante, quando eu sempre coloco a questão da experiência, de estar preparado, porque eu quero resgatar para o morador da cidade da Serra, que nós já fizemos esse programa, mas infelizmente ele foi cancelado. Que é cuidar desse adolescente, desse jovem como um todo. Repito, inclusive, na questão da gravidez na adolescência, que voltou, infelizmente, na Serra a ter os números muito grandes. A gente precisa cuidar dessa jovem, cuidar dessa adolescente. E cuidar fora da escola. Como? Com programas do ponto de vista de capacitação profissional, nós vamos voltar com algumas entidades privadas, que têm essas escolas privadas, vou fazer parcerias com elas, como eu já fiz, não vou aqui citar o nome delas, para que a gente possa capacitar esse adolescente, essa juventude, após a sua escola. Programas na área de esporte, também, no sentido de tirar esse adolescente, tirar esse jovem da rua, para que ele possa estar conversando com a questão do esporte e praticando isso. Também, ainda, dentro desse programa do Adolescente Cidadão, nós vamos com palestras, nós vamos chamar os médicos, vamos chamar todas as assistências sociais, para que a gente possa estar orientando todos esses adolescentes, principalmente, que é a coisa que me preocupa muito, que é o alto índice de gravidez na adolescência na cidade da Serra, que, infelizmente, na nossa época, estava diminuindo e voltou a aumentar. Falando agora de direitos humanos, os direitos universais garantem a todo cidadão o básico para viver com dignidade. E como o senhor pretende garantir esse básico, considerando as diferenças entre as pessoas, a diversidade entre as pessoas? Com muito respeito, acima de tudo. E eu quero chamar sempre você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, olha o que a Aldifas fez, para você ter uma referência, sabe assim, nós tratamos com muito cuidado, com muito carinho, quando a gente fortaleceu a Secretaria de Direitos Humanos, não estou aqui para julgar ninguém, não é essa a minha questão aqui, mas a gente tinha um olhar diferenciado para essa secretaria. Como? Fortalecendo cada vez mais. Uma outra secretaria que, infelizmente, foi extinta, a Secretaria da Mulher. Olha a importância dessa secretaria para as mulheres, também como um todo, assim como eu falei da questão das adolescentes e das jovens, também das mulheres, de uma forma geral, até o centro de vivência da terceira idade, que as mulheres mais clamam por mim nessa caminhada, também eles foram extintos. Então, é o seguinte, é uma economia, com todo respeito, que não trouxe resultado, faltou um olhar social. Então, nós vamos voltar com tudo isso, se Deus quiser, fortalecendo, voltando essas secretarias, dando a elas força, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista orçamentário, do ponto de vista de gente preparada e qualificada para dar retorno para você, nosso morador, da nossa cidade que mais precisa. Vamos falar agora de cultura. Cultura em toda parte. Esse é o nome de um projeto que leva os artistas aonde o povo está, principalmente onde tem carência de cultura. O projeto vai passar por 17 municípios do estado até o final do ano. Neste final de semana, nossa equipe foi em Viana e Fundão, onde a arte marcou presença. Bora ver? A cultura estará em todos os lados até dezembro aqui no estado. Serão apresentações de espetáculos, música, teatro, além de oficinas. E Viana é a primeira cidade a receber o projeto. Bora então conferir o que está acontecendo? Chora, Viola! A programação já começa com o melhor da música caipira. A gente vai contar uma história musical, com um repertório apresentado de forma cronológica. Desde quando a viola chegou no Brasil, lá com os jesuítas, lá nas caravelas, aí foi adquirindo corpo, com a nossa cultura, juntando essa miscigenação gigantesca que nós temos no Brasil. E hoje ela tocando todos os ritmos. Eu tinha uma vida boa com a Isabel, minha patroa e patroa rirotinha. E não parou por aí. O público foi levado a uma viagem cultural para outro continente, encantado pelo sapateado hipnotizante da dança flamenca, que tem origem na Espanha. Eu, ao invés de eu só chegar e apresentar coreografias, eu pensei em como que eu podia costurar essa apresentação. E aí eu resolvi conversar com a plateia e trocar de roupa em cena, e trazer um pouco do que é a vivência do ser artista e mostrar um pouco essa dicotomia entre a presença do artista como um cidadão comum, que conversa mais tranquilamente, e da postura e do modo de estar diferentes do artista em cena. Assim a gente proporciona o público conhecer os nossos artistas, conhecer a nossa diversidade cultural. Tem atividade para criança, para adulto, para adolescente, para idosos. Então a ideia é a gente promover um grande momento de encontro e de circulação de cultura mesmo no Estado. Aqui é uma oportunidade para nós. E uma oportunidade de a gente mostrar para o público esse trabalho, essa herança cultural gigantesca que a gente tem no país. E de certa forma, tentar manter a nossa cultura de pé, a nossa cultura brasileira, genuinamente brasileira. É sempre muito bom e muito importante a gente circular por espaços diferentes. Tanto para a gente conhecer públicos diversos, a gente se alimenta muito dessa troca, quanto também para o público poder refrescar esse olhar e conhecer outras coisas. E a gente também está ocupando esses espaços culturais que muitas vezes a gente não consegue acessar e se apresentar nesses locais. mais um dia de cultura em toda parte. Nós chegamos aqui em Timbuí, Distrito de Fundão. Olha só, me falaram que aqui vai ter espetáculo, circense, muita música. Será mesmo? Vamos lá conferir? Quem agitou o público logo no início foi o cantor Carlos Bona, que tocou os maiores sucessos da carreira. Mas os pequenininhos também queriam outra coisa. Livre, o que que você quer ver aqui? História. Você quer ver história? Sim. Por que que você quer ver história? Daí, das ideias. Pedido feito, pedido realizado. Agora foi a vez do sarau, dona Música e seu poema, encantar a criançada, trazendo histórias de forma criativa e envolvente. Estar em outro município, trazendo a proposta do palco aberto, eu estou muito feliz. Mal piscamos e já tem mais uma atração acontecendo. A Praça de Timbuí se tornou um grande picadeiro. Você trabalhar na rua, é essa liberdade que é para todo mundo. É impressionante como que as crianças já se aproximam, vêem instrumentos musicais e é isso, gente. Se atraiu é porque existe essa demanda, existe essa vontade, essa sede das pessoas de arte, de cultura. Importantíssimo você descentralizar a cultura, porque sempre tem muitas opções no centro, na capital. Mas se você vai no interior, aí fica carente. E então ter um projeto assim, que circula pelo interior do estado, é maravilhoso. Muito legal, né? Olha só, as próximas cidades que vão receber o Cultura em toda parte, serão Venda Nova do Imigrante, do dia 20 ao dia 22 de setembro agora, Anchieta, de 27 a 29 de setembro também. Para mais informações sobre o projeto, basta acessar o site da Secretaria de Estado da Cultura. Anote aí, é secult.es.gov.br. E por hoje é só, gente. Uma boa noite para você e continue, continue aqui porque daqui a pouco tem TV Esporte. Até amanhã. Tchau.